Agora, tem um excesso que pra nós mulheres, a gente ama. Excesso de roupa no guarda-roupa faz mal? Me disse uma coisa, que mulher nunca abriu o armário e mesmo diante de muitas, mas muitas roupas, achou que precisava de umas pecinhas novas. Mas esse comportamento pode mudar, viu? Uma escritora americana criou um desafio para aproveitar melhor o que as pessoas já têm no guarda-roupa. É o Projeto 3333, que você vai conhecer agora na reportagem de Elane Corteiros. Clássicas, despojadas, esportivas, não importa o estilo, o dilema feminino se repete. Socorro! Não tenho roupa. Se você não se identificou, com certeza já ouviu uma frase dessas. Todo dia, eu olho muito e não tenho roupa. Sempre. Mulher nunca tem roupa. Cada vez que a moda muda... Por exemplo, essa calça, ela tá super na moda agora, né? Enquanto eu não consegui colocar uma no meu guarda-roupa, eu não fiquei satisfeita, só que não ficou em uma. Foram pra duas, três, quatro. É que nem agora vem a moda aí da ciganinha, nós já estamos pensando numa ciganinha. Elas querem as novas, mas não se livram das velhas. Eu sempre quero ficar com aquela, achando que vou usar depois. São peças, assim, históricas, né? Na verdade, tem recordações. E são peças, assim, que são sempre uma peça coringa. Se tem um móvel que nunca parece o ideal, é o guarda-roupa. O meu enclosse, ele falta espaço. Falta espaço. Eu precisava de uns... Um seis por seis, vai. Um projeto que começou nos Estados Unidos está revolucionando a maneira como as mulheres lidam com essa fissura pelo vestuário. É a tal proposta, menos é mais, muito comum no mundo da moda. Esse estilo de vida foi muito incentivado quando a história de uma americana ganhou repercussão. Em 2006, ela descobriu que tinha esclerose múltipla. Ela precisava tornar o dia a dia dela mais prático, reduzir opções para facilitar as escolhas. E ela começou justamente pelo guarda-roupa. Algum tempo depois, essa americana lançou um projeto que ficou muito famoso, o 333. Usar 33 peças, incluindo acessórios e calçados, por três meses. E você, hoje, quantas peças tem no guarda-roupa? 300. No mínimo. Olha, não dá para contar. Não tenho ideia. A fotógrafa e escritora Kourtney Carver também não tinha ideia. Hoje, para ela, o simples é o novo preto. A americana relatou a experiência num blog e não esperava tantos adeptos ao desafio. Mark Zuckerberg, o bilionário mais jovem do mundo, também aderiu a essa técnica. O criador do Facebook sempre se veste com looks monocromáticos, calça jeans, blusa de malha cinza e moletom com capuz. No início do ano, logo após voltar da licença-paternidade, ele postou uma foto do seu armário nas redes sociais e brincou que estava indeciso sobre o que vestir. Os interessados separam 33 peças entre roupas, joias e calçados. Só não entram na lista aliança, lingerie, pijamas e roupas para ficar em casa ou fazer ginástica. Todo o restante deve ser guardado fora de vista. Aí é só começar a combinação. 33 peças para 90 dias. Você toparia? O armário de bebê recém-nascido, né? Porque de uma mulher é impossível. Devo ter uns 20 vestidinhos pretos básicos, mas o 21º seria bem-vindo, o 22º... E cada um tem uma história, cada um é uma situação. No apartamento da Márcia, sem dúvida nenhuma, são as roupas que ocupam o maior espaço. Uma, duas, três, quatro, cinco, ali seis, sete... Eu estou invadindo um pouquinho o quarto da minha filha, oito. Você compra roupa com que frequência? Hum, ao ar, né? Um. Eu sou mulher, adoro. E é assim, muito... Você vai... Se for ao supermercado e tiver uma loja de moda e você gostar, você compra. Compre a mulher, compra roupa para ser feliz. Compra porque está triste ou porque está feliz, ou porque se ama muito, ou porque não está se amando, porque brigou com o namorado. Porque está na promoção. Adoramos, né? Uma promoção. Isso vale para as bolsas. Para uma ocasião, assim, mais charmosinha, né? Um jantar, alguma coisa. Para os sapatos. Está bagunçado. Aí, de vez em quando, você para, você vai fazer uma arrumação. Esse sapatênis aqui faz muito tempo que eu não uso. Estava, né? Quando eu comprei, estava na moda, aquela coisa toda. Mas, assim, pode voltar. Então, deixei ele aqui guardadinho. Os cabides, então, de perder a conta. Vou por cabide, mas cada cabide tem umas duas, três, quatro peças penduradas ou mais. Vamos lá. Uma, duas. Ou seja... Faria um sacrifício, né? Passa de 100 cabides fácil. Óbvio que nem tudo está em uso. Mas pergunta se ela se livra de alguma coisa. Eu acho que nada. Mulher, né? Sempre tem aquela pecinha que você não empresta, não dá, não faz nada. Nem para filhota, assim, essa é minha. Até aqui, dariam 33 cabides. Isso significa que você teria que se livrar dessa parte e de todas as outras portas. Possível? Nunca. E, pelo que parece, na cabeça de muitas mulheres, a conta não fecha. Para montar um look legal, vários looks, é difícil ficar apenas com 33. 33 peças? Acho que não, viu? Desafio. Total, né? Porque nunca vai dar certo. No meu caso, não. No Brasil, tudo indica que o projeto 333 está pegando. A moda é cada vez mais seguida e, de acordo com os especialistas, o assunto pode virar tendência. Eu acho que o momento, como a gente tem uma crise, né? Uma crise política, uma crise econômica. A gente está sentindo que essas opções, esse excesso de opções, esse excesso de ofertas, para a gente é muito complicado nesse momento. Então, talvez, agora, no Brasil, a gente precise de um projeto como esse. A consultora de imagem dá uma pequena amostra de que é possível. Primeira versão, trabalho. Camisa de seda, blazer, salto e jeans. Opção 2, que tal uma balada ou um jantar? A mesma calça aparece com jaqueta de couro, blusa de paitês e sandálias metálicas. Agora, o jeans com um salto azul e um cardigan amarelo, pronta para um cineminha. E tem mais. A gente vai adicionar uma sapatilha, que é para você adicionar mais conforto no seu dia a dia. Para levar os filhos na escola, para ir no supermercado, enfim, para você. Em vez de 33, a consultora usou apenas 11 peças e, com uma delas, fez quatro looks diferentes. Gabi Souza dá outra dica. Com menos opções, a chance de acertar aumenta. O risco que ela corre é de se perder. Porque, provavelmente, ela tem tantas opções que ela não vai conseguir fazer escolhas certas. Então, você acaba prestando atenção em quais são essas peças que realmente fazem sentido para você. Mas, precisa sobrar criatividade para ter essa economia de tempo e dinheiro. Tem mulheres que, antes de algum evento importante, de alguma festa, elas querem ficar incríveis. Elas pedem três horas ali, tentando entender qual é a forma de elas se sentirem bem naquele contexto. A troca vai fazer com que você não repita, muitas vezes, dá tempo de você lavar e voltar para o teu guarda-roupa. E você vai conseguir ainda administrar essas combinações sem muito estresse. Isabela aderiu. Hoje em dia, eu ando comprando menos e fazendo mais combinações. Se você tem um bom gosto e junto, um bom senso, e souber escolher as peças corretas, você consegue, sim, fazer boas combinações com pouca quantidade de peças. Fernanda simpatiza com a ideia. Comprando poucas peças, mas com boa qualidade, com certeza você vai estar se vestida bem para o dia inteiro, para qualquer tipo de ocasião. E aí, pronta para contar as suas 33 peças preferidas? Esse estilo de vida tem que fazer realmente parte da sua vida. Ele não pode ser só um conceito que eu acho bonito. Mas eu vou fazer um alerta. Esse projeto, ele só funciona se te trouxer bem-estar e felicidade de fazer. E aí, gente. Tchau.